Tô jogando a cópia desse jogo aqui, olha É esse daqui, tá bom O 2 é amarelo Ah, tá bom Deixa eu ver um momento pra luz Qual é a cor? Branco, tá bom Esse é o branco Tá bom Agora vamos ver Esse é o 6 ou o 9 Tá bom, vamos colocar o 6 Acredito As cores É reais, eu acho 3 verde Ficou facinho Essa parte é facinho Mas precisa pra subir Rápido Já vou fazer o esse Já vou fazer o esse Um azul Tá bom Um azul Tá bom Só falta esses dois Falta Vou colocar esses dois É isso? É isso, né? Não, não Deixa eu colocar um pão outra vez Tirar E eu vou tirar Então esse pode ser Não Esse pode ser isso E esse pode ser isso Pronto Agora o botão Esse botão tá aqui Tá Eu não quero Melhor nascer aí rápido O que é pra nós fazer aqui? Ai, eu não preciso Mas onde tá essa coisa? Hum, não tô vendo Verde, Mel Então esse é fácil Verde 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 Caraca, precisa das mãos São de três mãos Azul Azul Ah Tá Tá Esse é fácil Duas É, era duas Que eu apertei Tá Maravilha Tá Isso que eu lembrei Agora o que mais? Quatro Juntos Só onde temos Caraca 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 Já revelou E os botões Tá bom Mas onde esses É pra essa Coisa Eu sei Mas Vermelho Que o primeiro Que nós vemos Tá O azul E O que mais? Mas que é só isso E olha o dois Que é o Dois Nada Nada Cara, eu tô em cima desse traco Como é que nada tá acontecendo? Que era pra acontecer mesmo? Lembra de todas Eu vou parar de brincar Ai não Eu tentei do Meu Deus Também é muito difícil Mano, eu tentei Não quero ficar o vídeo inteiro Aqui Então Por isso Eu vou Que é o E aí